Vamos parar na vitória porque Deus me livre. Parar na derrota, dá não. Minha domingo, João trabalha. O outro vai na casa do vô almoçar. Eu vou ficar sozinha amanhã. Então vai pro cara. Não vai nada. Mais um balzão, pai. Vai o que? Minha mina vai tá cantando. Acho que eu vou mexer no Discord. Vai, gurizada. Opa! Quem disse que pai nunca foi ouro? Viu? É o ouro? Ouro 2. Ouro 2.